Salveiro contra Paraty Já temos o Jair na pista da direita na esquerda, né? O Fabrício Último pega valendo vaga na semifinal, carro de lua Sempre com o frecimento especial, retocar esteio e HF Motors Galera, hoje tudo bom, sangue a flor da pele, já está todo mundo nervoso Entramos para as semifinais, agora a coberta já ficou ruim E é isso aí, não carregou, ficou na largada E aí pessoal, Gol ou Civic? Gol verde preparado pelo Rodrigo Seco, preparações Os dois estão no Rodrigo Seco, preparações Civic também é da mesma mecânica Aqui uma disputa da mesma mecânica que enfrentaram Vamos dando sequência do evento Está batendo seu burnout na pista da esquerda, vem chegando aí o Gol 939 do Fabrício Aqui na direita vem chegando ele, o Roberto No seu Honda 716 Galera, lembrando que após o carro que estiver alinhado Não pode tocar mais no carro Pode botar o taquinho, mas não pode tocar mais no carro, pessoal Mais um pega, é semifinal, é boa Civic dormiu na largada e o Gol passou Mesmo assim o do Gol só rolou no final Sabia que estava ganho, já só acompanhando O Mike estava vindo de portódromo e quebrou a caixa de câmbio na rua A caixa preparada, eles botaram agora a caixa original E ele passou por W.O. e assim mesmo Não quer fazer a sua passada, não só apresentar o carro Já peço aí para o Bruno e para o Zé Bandeira já ficar preparado Logo após teremos o Fabrício 939 Contra o Roberto do Calo 716 Sempre com oferecimento especial, confiança, partes Primeiro semifinalista da tarde Ele é que teve essa vaga garantida por W.O. E aí quem que leva? Saveiro ou Gol G3? Atenção piloto 716 E era algo mesmo, pessoal Três minutinhos para Saveiro ficar pronta Montagem aberta, três minutos aí para a equipe Se não, está desclassificado Poder botar o carro novamente na pista Pessoal, cuida o tempo na pista aí Aí, ó, conseguiram? Conseguiram? Vamos tentar Saveiro, agora vai dar puxada Apresentando o carro ali Cadê o... Cadê o... Infelizmente o Zé Bandeira perde o ponto de saída O Bruno vai só rolando o carro Passa para a semifinal O Bruno Rapaz, vamos aí, o primeiro pega Janteira Turbo Radial Categoria que eu acho que é que vai pegar fogo hoje aqui, né Já temos o gel sem dano do seu Bornaut O Alemão já deu o Bornaut Tem lá na frente Lá dentro, pessoal, o pneu pequeno Em seguida, eu não vou passar os carros aí Que devem descer na ordem Pessoal, vamos ver na pista Só que a pista é autorizada 7-1, golzinho na direita Representou, representou Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um Paulista, da Quintarumã. Já temos o Terralheiro lá na pista da esquerda, pessoal da Lelo Motorsports. E o Maurício já vem chegando aqui na pista da direita também. Mais um Pega Valendo. Mais um Pega Valendo para a vaga das quartas, a gente tem que ir lá, gente. Janteira, turbo radial. A aviação piloto. O Vermelho provavelmente tem algum problema. O Vermelho. O Vermelho. O Vermelho. O Vermelho. O Rafael levando a melhor, o pessoal pista fechada O Rafael levando a frente, 6.800 e 97 O Rafael levando a melhor, o pessoal pista fechada Eu nem queria falar, mas é a área 51 contra a área 53 na pista nesse instante Cometeu fogo no parquinho 5.3 contra 5.1 Uma disputa à parte 5.5 contra 5.3 contra 5.75 1.резa A direita vai ter toda ação, mas não busca mais. Vamos ver, 6.359. Vamos lá pessoal, vamos lá, no prep kings aí, já temos pega de cedo no final. O Diego também não deixa barato, fazendo um belíssimo mornalto na pista da esquerda. Galera, já é pega semifinal aí, prova 28, carros muito fortes na pista. E o bicho vai entregar, eu tenho certeza que é um pega muito forte. Já teve o seu olho incomodando lá na camiseta de pista. Garagem NR fazendo a cobertura, o pessoal todo aí nas mídias. Valendo uma vaga, valendo uma vaga para a final do próprio Tcholipo. Uma baita puxada agora, hein? Vamos acompanhar. Chevette do Tcholipo, cozinha Brasalô. Famosa Brasa aqui em Pina. Tcholipo, cozinha Brasalô. Feliz, galera. É pega muito forte. É pega na vaga para o final. Chegando aqui na ponta da direita, ele, o cara que quase levantou o bom na pista hoje, Eduardo Loff, o piloto da Brasa Louca. É pega da área 51 contra a área 55. E quem sabe o provável pega lá no Beloparque e teremos aí o desafio da 55 contra a 51. Então, preparem seu coração. É o Matheus Keller na pista na esquerda. É o Carlos da pista na direita. É 55 na esquerda, 55 na esquerda. É o Nofre Piquins, mas é carro de vista também andando. Quando o piloto na direita, quando o piloto se cerca, a gente não vai acabar. O Chegando do Chegando saiu com o paraquedas aberto. Mesmo assim, a Brasa queimou e acabou levando o Chegando. Galera, eu quero dar parabéns para esse louco aqui que ainda conhece. Esse aqui é o André. É um dos membros ali da cronometragem. A galera aí, cronometragem, buendo sempre com a gente nas noites da sexta-feira. E nos eventos, muito obrigado sempre pelo trabalho de vocês. E parabéns, meu querido. Muitos anos de vida. Quantos anos, André? 37. Ah, novinha ainda, muita estrada. Parabéns, meu irmão. Vamos lá, pessoal. Valendo vaga na semifinal. É o Rafael na direita. Pessoal, pedi para as equipes aí ficarem atentos e a chamada na ordem que a gente está pedindo aí, pessoal. Não tem problema de passar fora, mas a gente está querendo manter ali a ordem, tá, galera? Já temos aí o Diego na pista da esquerda. Enquanto isso, vem chegando aqui o Gelson na direita. Está fazendo o seu burnout, o seu belo burnout? É estante. O aquecimento e a limpeza dos pneus. Está fazendo o vaga para a semifinal. É o Gelson na direita. A galera da Dracport. Vai fazendo o seu tratado. O Diego vai saindo de oito, quatro, sete. Oito, duzentos e dezessete, galera. Enquanto isso, o Cassiano, pessoal, não no caro, vem gostando na esquerda. Lembrando que vale vaga. Valendo vaga na semifinal. Sempre com o presidente especial. Vamos ter uns mais, hein, galera? Tchau, tchau. Vai saindo de oito, o Renato vai tentando a reação levar. Acho que não vai não buscar mais, levanta a melhor pista. Vaga na reação, caralho. Olha o Paulo Bontolito na pista da direita. O Rafael, aqui ralhando na pista da esquerda. Valendo a última vaga da semifinal. Janteira Turbo Radial. Vai saindo de um sete. Tira o pé lá embaixo, vamos ver. Levando a melhor o Paulo Bortolini. Tá com os bonaltos feitos. Os carros tentando pegar uma vaga na final. Vamos, Rodrigo, aqui na sede dos carros de rua. Na pista da direita temos ele. O Bruno Brota. Ele aí que é rei dos carros de rua. Tem os desafios no autódromo. E na pista desse que você já tá aguardando. Ele vai ter um quadro. E leva a melhor lá embaixo. O pessoal até parou, né? O que será que o que deu aquela... Valendo a última vaga. Valendo a última vaga na final. É o Marco na direita e o Fabrício na esquerda. Valendo a última vaga na nossa passada. E indo pra final. Temos aí a primeira semifinal aí que deu pequenos. Na pista da direita, Rodrigo Long. Ele que vem pra saber o moranquinho. Enquanto isso que vem chegando aqui na pista da esquerda do Tales. O carro preparado pelo branco. O carro está alinhando ele na frente do carro. Põe por lá. Põe por aí. Põe por aí. Põe por aí. Busca mais garantindo a sua vaga Rapaz do céu, o Rodrigão fazendo um belo burnout Grande burnout da Chevette E aí pessoal, o que a gente leva? Agora a Chevette e o voo Traseira ou dianteira? É o Rodrigo na direita Vale o teu vaga do meu filho Levando a melhor do Alexander E deu o gol hein, buscou no final Já temos o Paulo Botolini na pista da direita O Renato aí, o Renato de São Paulo já vindo aqui na esquerda O Renato Tijolão Bate mais tudo como um tijolão né A galera que vem aí rodou Um monte pra curtir com a gente Valendo vaga na final da dianteira Turbo, radial Agora é vaga pra final pessoal Turbo, radial Sai queimado o tijolão Aí veio mais um paulista Esse gol quebrou a caixa pela manhã Resolveram O Hélio de Paulistas agora Já temos o Volkswagen aqui na pista da direita E o Diego na esquerda Mais um pé aí Valendo vaga Na final dianteira Turbo, radial Busca mais Não busca mais Levando a melhor Grande Diego 6906 Muitos carros Muito focos na pista Agora é a luta com o senhor Temos aí o final 1.300 4x4 A pista da esquerda Que está ali O palo assassino do Shark Grande Fábio E aí galera Como é que fica a cabeça do cara Nessa hora Quem será que leva 4x4 Ou tração traseira Vão fazendo suas apostas Vão fazendo a sua torcida E aí pessoal 4x4 ou tração traseira Do Shark Ou o Eclipse 4x4 Nessa disputa Sai o campeão dessa categoria Que irá disputar A grande final Pessoal aí da Mecânica de cara Galera de Santa Cruz Junto com o piloto Fábio Vindo seu palo O Shark E deu 4x4 hein E deu 4x4 hein Parabéns aí o Eclipse Parabéns aí o Eclipse Só vai logo Parabéns aí o Eclipse E aí Sempre com o precipício Especial Aqui Para você O Bicho Papão O Bicho Papão Final Vamos aí pessoal Temos o Paulo Temos o Paulo Bocorini Na pista da Greta O Diego Na pista da esquerda Pega valendo a dianteira Do Borrachão Vai levando o melhor Porque o Paulo Bocorini Largado aqui Infelizmente 6.866 Levando a melhor O pessoal aí de São Paulo Pega! Bom E aí O Paulo Bocorini O Paulo Bocorini